A incorporação do gênero e raça nos instrumentos de planejamento estaduais e municipais foi o tema da aula de abertura de um curso realizado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública O orçamento é o que define os recursos para aplicação de determinada política pública Se não está no orçamento, essa política pública não vai existir porque não tem como executá-la E a transversalidade de raça e gênero nos orçamentos é algo muito novo no Brasil E tem muita resistência, sobretudo, no tema de gênero e raça Porque os prefeitos, os gestores públicos, os governadores e mesmo a União ainda não incorporou essas duas categorias como categorias estruturantes das relações de poder e estruturantes da desigualdade no Brasil Se você olha o mapa da desigualdade, você olha na base da pirâmide social estão as mulheres negras, seguido das mulheres, sobretudo as chefes de família E por que que persiste esse quadro de nós estarmos na base da pirâmide das desigualdades sociais? Porque nunca estivemos no orçamento O curso de 40 horas é voltado para 60 servidores e agentes públicos que atuam com a temática orçamentária e de políticas públicas sensíveis às questões de gênero e raça São temas transversais e que precisam permear toda a política pública não apenas uma temática, um ministério Então isso tem que estar incorporado em todo o serviço público não só no âmbito federal, mas tem que se desdobrar no âmbito estadual e no âmbito municipal onde as pessoas vivem, onde as políticas públicas são realmente postas em práticas e efetivadas Os conhecimentos e conceitos metodológicos adquiridos durante o curso devem ser incorporados nos planos plurianuais elaborados em 2023 para vigência no período de 2024 a 2027 Os técnicos vão discutir a importância da transversalidade e as experiências de sua inclusão em planos das esferas federal, estadual e municipal O estado e o município estão fazendo seus PPAs agora Nós temos no dia 16 uma reunião com o Conceplan com o secretário de planejamentos estaduais onde vamos falar da nossa metodologia e a gente espera também aprender muito porque estados e municípios muitos têm feito grandes inovações Minas Gerais trabalhou agregando temas o Rio Grande do Sul, quando estávamos lá, fiz aderência ao ODS e a gente trabalhou como diretriz o Ceará trabalha com os temas de maneira territorial São Paulo não está na metodologia mas faz alguma coisa de transversalidade então existem muitas formas de fazer isso